Quem conta um conto! Ai, socorro, amiga! Estamos de volta com mais uma temporada maravilhosa desse que é o maior e melhor podcast do Brasil e adjacentes. Como eu amo! Você tava com saudade, não tava? Pode assumir. E você que tá chegando agora, fique tranquilo e seja muito bem-vinde que a gente só tá começando mais uma temporada. Eu amo! E o Quem Conta um Conto, caso vocês não conheçam, é um podcast onde a gente fala sobre ditados populares, aquilo que tá na boca do povo com convidados incríveis. Sem dúvidas nenhuma. Pra além da maioria dos podcasts que só entrevistam, aqui a gente te dá uma aula com recortes históricos e também curiosidades pra você saber de onde vem esses ditados que tá na sua boca, você reproduz na maioria das vezes, mas nunca parou pra pensar sobre. Por isso mesmo, a gente já recebeu pessoas ilustres aqui, até mesmo ela, Erika Hilton. Exatamente! Teve também Vitor de Castro, Greg Quinn, Urias, Diva Depressão, Nathalie Neri, Fred Nicasio. Olha, já teve uma galera aqui, né? É, meu amor, em breve a gente vai até tá abrindo aqui uma calçada das estrelas. E você pode conferir todos esses episódios que estão disponíveis no YouTube. Claro, compartilhar, comentar e mandar pra galera, porque tem mais vindo aí. Exatamente! E esse podcast, assim como vocês estão muito bem ouvindo e assistindo, é apresentado por mim, Pielo Pereira, e pela minha amiga, minha irmã, Giovana Eleodoro. Ai, ela é tão querida, ela é tão amável, ela é tão do bem. Ai, amiga, foi pensando em você que eu escolhi o tema do nosso podcast hoje, tá? Tema? Que tema, minha amiga? Socorro! Porque assim, diga-me com quem andas que te direi quem és, viu? Eita! Será que é por isso mesmo que eu sou linda, maravilhosa e inteligente? Porque eu só ando com gente linda, maravilhosa e inteligente. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho certeza, né? Porque sempre tá comigo, que história é essa? Mas é por isso que eu já quero começar esse podcast abrindo com o nosso quadro maravilhoso. De onde vem esse ditado, hein, minha irmã historiadora? Com certeza você já ouviu essa, diga-me com quem tu andas que te direi quem tu és. Sua mãe já deve falar isso pra você aí na sua casa, quando você tava andando com aqueles más elementos, e você, maioria das vezes, também disse isso, quando você falou, ah, mas todo mundo tirou nota abaixo. Sua mãe falou, você não é todo mundo. Pois é, certamente você pensa que esse ditado tem uma origem na Bíblia, como a maioria das pessoas. Mas e se eu te contar, Bielo, que esse ditado não vem da Bíblia? Quê? Você tá maluca? Todo mundo já me falou, certeza que foi Jesus que disse lá, e a gente tá aqui, ó, o tempo todo falando, mulher. Eu acho que esse era um dos ditados mais antigos que existem. Como que não vem da Bíblia? Meu amor, eu sou historiador, eu trabalho com embasamentos referenciais teóricos, e vim aqui pra te dar informações. Porque é diferente do que muitas pessoas pensam, esse ditado não teve a sua aparição, assim como conhecemos, através da Bíblia. Mas com mensagens similares, e que tem quem diga que essa frase foi dita por Jesus. Jesus disse isso junto com seus apóstolos. Nossa, menina, mas aí eu tava olhando aqui também, porque você acha que só você pesquisou? Não, não, não. Porque dizem que, na verdade, seria um resumão de alguns versículos, tais como... Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso você encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ou um versículo assim. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Que a gente vê em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Nossa, mas será mesmo, amiga? Porque eu tô vendo muita gente burrinha andando com uma galera bem sábia. Não sei se faz muito sentido isso. Mas sabe o que eu fico pensando, amiga? Será que essas influências podem ser tanto pro bem quanto pro mal? Então quer dizer que esse ditado pode se referenciar pra ambos os casos? Amiga, com certeza sim, né? Ainda mais a gente que trabalha com influência. Sabe muito bem disso. Mas eu não quero falar o nome de ninguém aqui, né? Porque senão, o processinho vem. Sem dúvidas nenhuma. Então vamos mudar esse clima, né? Vamos mudar esse clima, porque falando em processo, parece que o processo hoje, o bagulho tá doido. O bagulho tá diferente nesse primeiro episódio. É, amiga. Falando em processo, eu quis alterar a ordem, quis diferenciar. E dizer pra você que tá aí que hoje, a sua convidada, as suas convidadas, somos nós mesmos. Exatamente! Eu vou entrevistar Giovanni Leodoro. E eu vou entrevistar Vielo Pereira! Ela tem pau! E a outra também tem pau! Meu Deus! Que que isso? Que coisa feia! Que falta de dança! Que isso! Que loucurinho! Diga-me com quem tu andas que direi quem tu és. Pelo visto, eu tô vendo muito bem quem eu sou e quem você é também, tá? É, minha amiga, socorro! Mas sabe o que eu amo? Que a gente tem muita história pra contar, né? A gente tem tanta história pra contar que eu acho que dava até pra fazer uns 10 episódios, né? É, amiga. E por isso mesmo, a nossa segunda temporada agora vai apresentar pra vocês um modo diferente de contar contos. Nós também vamos contar os nossos contos, né, amiga? Exatamente! Nossos causos do dia a dia. Antes, a gente, eu acho que talvez até vai contar um pouquinho da nossa história. Será que faz sentido ou não? Ah, eu acho que faz, amiga, porque tem muita gente curiosa pra saber sobre quem nós somos, de onde viemos, o que comemos e onde andamos. É aquele ditado, né? Tá todo mundo perguntando, não tem ninguém perguntando. Mas a gente vai falar sim! A gente vai falar sim! É o nosso jeito! É o que tá no roteiro aqui e você tá ouvindo, você tá assistindo, você vai ter que acompanhar a gente porque você nos apoia. Por isso mesmo, já comece curtindo, comentando e compartilhando, né, amiga? Exatamente! Exatamente! Então, bora começar, minha irmã? Vamos começar, amiga! E eu já queria ir pelo nosso ditado guiando aqui. Você acha que em algum momento, diga-me com quem tu andas que direi quem tu és, realmente fez parte da sua vida? Ai, minha amiga, pior é que faz, viu, minha irmã? Eu já vou começar com um grande conto, um grande caos que aconteceu comigo na época da faculdade. Posso? Olha, eu acho que você tá no ambiente seguro e você, fofoqueira que tá nos ouvindo, vai gostar bastante dessa história. Amiga, estava eu lá, novinha, novinha, no meu primeiro ano de faculdade, cheirando a leite e tudo, tranquila, novinha, novinha. Isso coisa de três, quatro anos atrás. E aí... Aí... Fomos, né, estávamos lá com os amigos e tal. Uma amiga nossa chamou a gente, nossa, por quê? Éramos eu e um amigo meu, uma gay maravilhosa que eu amo, vou manter em sigilo todos os nomes, porque quando chegar no final, vocês vão entender por quê, que medo de processo. Aí, ela pega e me chega e fala, não, tem um amigo aqui e tal, do movimento, chamou a gente pra um rolê. Então, ela ia sair com uma amiga, as duas, e eu tava junto com ele, nós dois amigos, e aí, a gente chamou mais uma quinta amiga, por quê? Nessa época, a gente não existia Uber, coisa de três anos atrás. Não tinha nenhum tipo de transporte por aplicativo, seja Uber ou 99. Sou, sou jovem, sou jovem, sou jovem, angu, angu, angu. E aí, ela ia sair, quem tava convidando a gente eram dois amigos dela, então a gente precisava de dois carros. Então, uma amiga nossa pegou, chamou um bofe que ela pegava, pra poder, que era uma coisa que a gente tinha que fazer, às vezes, pra poder ter um transporte aí mais fácil. Chamou esse bofe, então, no carro fomos eu, essa minha amiga, esse meu amigo, esse meu amigo, e o bofe que essa minha amiga pegava pra ter um carro, e no outro carro, a nossa amiga que convidou a gente, junto com outros dois meninos, ela com a amiga dela e outros dois meninos, que eram os amigos dela. E eles que tavam convidando todo mundo. Eles, não, vamos pro rolê, vai tá tudo certo, a gente vai representar. Leia-se, vamos bancar. Show, show, vambora. Chegamos num rolê, era um rolezão de sertanejo, hétero topíssimo. E aí, tinha muita gente assim na frente do palco, e a área VIP era tipo um corredor do lado. A gente chegou, ele já falou, não, vamos direto pra área VIP. Eu, Patricinha, me disseram que eu não ia pagar nada. Rainha do camarote. Rainha do camarote. Cheguei, princesona. A galera, todo mundo se espremendo na frente do palco, eu não sabia uma música. E a gente lá, dançando, curtindo, e drinks, e drinks, e drinks. Tequilas, e bebidas, e comidas. Tudo bancada, tudo bancada. Bancada. Eu, tranquila, falou pra vir pra cá, eu tô aqui. E a galera, todo mundo se amassando e olhando. Quem é esse povo no camarote? E a gente, de boa. Deu umas três e pouco. Rolou um climão. E a gente ia embora. Só que no que a gente foi embora, eu ouvi os meninos que convidaram a gente, tendo uma briga ali na porta do rolê, um negócio, e eu fiquei meio assim, ué, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Mas de boas, de boas, vamos embora. Cada um entrou no seu carro, achei meio estranho, porque tinham seguranças do rolê que estavam na porta, eles estavam meio que fazendo… Eu tinha entendido, eu li, como sendo uma escolta. Ah, era uma escolta. Não parecia ser uma escolta positiva. Na verdade, era uma apreensão. Quase, quase. Quase aí. Mas até então, eu não entendi direito o que que era, mandaram eu embora, não paguei nem assim, tava entrando no carro e falaram, vamos pra outro rolê? Vamos pra outro rolê. De camarote. De camarote também, só que aí chegamos lá, o esquema do camarote já foi diferente. Subiram os dois meninos, pegaram a pulseirinha e desceram e ficaram passando a pulseirinha do braço de um por um pra gente ir subindo. Mas até aí, quem nunca? Quem nunca, né? Eu nunca. Passamos a… Ah, eu nunca. Me respeita, menina. Você aí de casa, você nunca, você sempre, assim como todos nós. Verdade. Aí, beleza. Pegamos a pulseirinha, subimos pro camarote, mais bebidas. E eu tava com sono ainda, deitei no sofá da balada, dei uma dormidinha e foi isso. Glow, tranquilamente. De repente… Dormiu na boate, glow. Eu amo. Dei uma dormidinha, glow. Glow. Não foi glow. Subi pro camarote, ó, deitei no sofá. Tinha bebido horrores do rolê anterior. Foi tumba, foi tumba. Eu aqui, ó, tuta cama. Tranquila, deitei, dormi. De repente, alguém foi lá, me acordou e falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Novamente, a questão da escolta. Né? Os seguranças do evento, chamando a gente. E eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Peraí, o que que tá acontecendo? Comecei a ouvir uns gritos desses seguranças, conversando com os dois meninos que tinham convidado a gente. Que que é isso? Cês tão passando nota falsa! Esse dinheiro aqui é de mentira! Eu, meu Deus do céu! Eu estou com uma galera que nos convidou, falando que ia pagar tudo, com dinheiro falso! Gente, não, eu fiquei chocada, amiga. Eu fiquei chocada, eu achei que eu ia em presa. Quer dizer que você também falsifica dinheiro! Não! Não! Eu não tenho nada a ver com isso, eu só fui convidada, eu só era uma rainha de um camarote por uma noite. Amiga, mas foi um caos, eu achei engraçadíssimo. Aí eu comecei a rir, mas eu sempre comecei a rir, eu fiquei tensa. Porque eu falei, gente, se eles chamam a polícia, se eles seguram a gente aqui. Porque nesse filme sério, o povo rouba coisa na loja, o povo deixa preso lá dentro até a polícia chegar. Eu falei, agora, eu preciso ir embora daqui. Aí o que que a gente fez? Lembra que a gente tava em carros separados? O nosso carro, que era eu, meu amigo, a minha amiga e o bofe que ela tinha pego só porque tava com o carro, ó. A gente deu linha no bagulho, fomos embora. A gente foi embora tranquilamente e tive essa noite semicriminosa, mas ao mesmo tempo com um gostinho de quero mais. Adoro! Muita emoção. Claro que nunca mais saí com essa galera, mas foi isso, né? Pras pessoas que estavam na porta do evento, nós todos éramos as pessoas que passavam a coisa do dinheiro falsa. Eu achei pesado. Adrenalina. Adrenalina e infelizmente muita gente ali disse quem eu era, tendo visto com quem eu tava andando. É. Foi um caos, foi um caos. Ficou um pouco difícil de acreditar que ela era tão inocente assim. Amiga, como é que eu ia saber que eles iam passar nota falsa? Outras coisas eu já imaginava, agora nota falsa, a cara de pau de falar, vai todo mundo pro camarote. A origem do dinheiro eu imaginava, agora a falsificação dele é um pouco difícil. Exato. Botar 10 pessoas, gente. E o pior, pagar ainda aqui, ó. Chegar lá, pagar a camarote de 10 pessoas, um monte de bebida e comida, com um bolão de... Gente, olha... Ostentação fora do normal. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, passa mal. Olha só, olha só. Mas e você, minha velha? Amiga, falando em passa mal... Eu já passei muito mal por aí. Vou dizer pra vocês uma história de boca miúda, de Matilde, uma amiga, de uma amiga, de uma amiga, enfim. Na verdade, é uma história minha mesmo. É. Vou te contar. Eu, um dia, estava num trabalho, né? Mas antes... Na verdade, eu vou do começo. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos super seletos, né? Um grupo de amigos ali, que a gente fofocava no WhatsApp, uma coisinha ali, uma coisinha e tal. Surgiu um boato de que uma fulana estava furtando as amigas. Tipo, cleptomaníaca. O quê? Cleptomaníaca. Surgiu um boato porque começaram a descobrir que tinham coisas sumindo, assim, a rodo. Meu Deus. E aí, todo mundo desconfiava que era fulana. Na verdade, a gente nem desconfiava mais. Mas acreditava que era fulana e ela tinha essa fama. Só que nesse grupo, eu era a pessoa mais distante, assim, dessa fulana. Então, eu não sabia quem era ela. Eu nunca tinha visto foto dela. Só falaram assim, ai, fulana. E aí, sempre que vinha o nome dela no grupo, era aquela conversa. É fulana, aquela que rouba, aquela que mata, aquela que faz, aquela que deixa. Meu Deus. E eu, assim... Quem conta um conto, aumenta um ponto inteiro, né? É, fui aumentando, fui aumentando aqui. Mas a fulana estava lá, toda se achando e tal, na história. E eu, assim, ok. Uma história que eu ouvi num grupo de WhatsApp, vida que segue. Um belo dia, estava eu num lugar bem peculiar. Que era uma casa de uma amiga. E nessa casa de uma amiga, tinha uma galera bem diferente, que eu não conhecia. Mas que, se tá na casa da minha amiga, somos amigos. Eu acho que tem um bom senso, assim, de pensar. É, a gente imagina que a curadoria dos nossos... Se os nossos amigos são nossos amigos, é porque a curadoria deles é babadeira. É ótima, né? Eu pensei, pensei eu. Mas, logo, tô eu lá, de boa, nesse lugar. E aí, eu fiz amizade com uma querida. Era uma querida. Pensa numa querida. Pofíssima, adoro. Sabia todos os memes. Sabe aquela pessoa que você fala... Ai, lacrou. Ela já sabe de um jeito. Amiga, era você. Você fala... É, é quase uma cópia minha. Ela era, assim... Enquanto a gente se viu, era match. Eu conversava com ela. E eu cascava de rir. Meu jeitão. E aí, eu tava com ela, conversando. Bate-papo vai, bate-papo vem. Falei, ah, uma querida. Vamos tirar uma selfie? Vamos! Vamos registrar esse momento. E aí, eu fui e tirei uma fotinha com ela. E aí, pouco tempo passou. Foi seguindo a vida. Eu fiz o quê? Viajei. Viajei pra um lugar aleatório, né? Na verdade... Não, eu não lembro exatamente pra onde eu viajei. Mas eu lembro que foi pra uma... No Brasil. Então, eu viajei. Não, na época, eu morava em Minas e viajei pra São Paulo. E aí, eu vim pra São Paulo. E aí, eu... Aqui em São Paulo, conversando e tal. Resolvendo, trabalhando, tanto de coisa. É... O povo começa a responder meus stories. Tipo... Assim, o que tá acontecendo? Quem... Nossa, você anda com ela? Tipo... De onde você conhece ela? Como essa pessoa chegou em você? E aí, eu falei... Uai, uma querida, minha amiga do rolê. Tirei uma panca com ela. Curti horrores. Uma miguxa. Menina, não é? Não, creio. Aquela pessoa cleptomaníaca, mal falada, que roubava, que matava, que fazia, que fechava. Era ela. Ela é com ela, que eu tirei a selfie e saí com fama de amiga de ladra. Cúmplice! Você é cúmplice de uma ladra. Você faz parte de uma quadrilha? Não, amiga. Longe de mim. Meu Deus! Longe de mim, gente. Mas eu fiquei pensando que eu fazia parte dessa quadrilha. E aí, depois eu descobri que essa mesma mona... Essa mesma mona, que além de roubar também objetos de valor, também roubava objetos de valor afetivo. Roubava macho de outras. O que? Não acredito. E ser um homem? Meu homem tava guardado esse dia. Ai, graças às Deusas. Mas ela já pegou macho de amiga minha, também. Pegou bolsa, dinheiro, não sei o quê. E macho também. Você metida com ela? Pegou o macho dela. Ela... Não, eu não estava metida com ela. Eu via ela numa festa. Tava lá e tal, no jeitinho dela. Eu no meu jeitinho, quieta. E aí, eu não julguei. Entendeu? Tipo, pela capa. Não julgou? Ah, não julgou pela capa. Não, na verdade, eu julguei pela capa, né, gente? Tipo assim, eu fui ver a capa e falei, ai, que livro lindo! Quando abriu por dentro... Quando abri, era um livro de terror. Socorro. Ai, amiga, peraí, dá uma licencinha. Que eu vou dar uma hidratada na minha mãozinha, pra ela não ficar ressecadinha. Como eu amo, viu, amiga? Nivea Creme garante a proteção que a sua pele merece, além da hidratação. Por isso mesmo, eu tô com Nivea sempre e você também. Porque Nivea é uma aliade da nossa comunidade. E esse mês, né, a gente tem essa edição especial que eu mostrei pra vocês no início do podcast, também com a nossa bandeira trans. Exatamente. Não vamos esquecer que é aquele ditado, né? Nivea hidrata a nossa pele e, ao mesmo tempo, ainda fortalece uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão e empregabilidade de pessoas LGBTQIAPN+. Por isso que 100% dos lucros de vendas da embalagem de Pride vai ser revertida pra Todix. Não, gente, socorro. Inclusive, sabe o que eu quero saber? Você aí de casa já segue a Todix? Você já segue a Todix? É óbvio, viu, amiga. E eu tô aqui também pra poder convidar vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo a seguir a Todix e ajudar com que pessoas LGBTQIAPN+, possam chegar ainda mais longe e serem inseridas em todo o mercado de trabalho formal. Você também pode fazer parte desse movimento, né? Exatamente. Por isso que não se esqueçam, o arroba é Todix com X mesmo. E também não se esqueçam de seguir o arroba Nivea Brasil. Socorro! Que é uma marca super aliade das nossas causas há anos, né, minha irmã? Sem dúvidas nenhuma. Mas olha, bora continuar nosso papo? Bora, bora. Vambora que eu já tô hidratadíssima. E ó, corre atrás da sua lata, hein? Porque essa daqui é edição limitada. Ela engasgou, ela engasgou. Eu fiquei muito nervosa com essa história, amiga. Não vou contar pra vocês porque ela engasgou, mas é porque bateram aqui na porta e acabou de chegar a Polícia Federal pra pegar o dinheiro falso pra toque, toque, toque. É a Polícia Federal. Bela. Falsificadora de dinheiro. E você, Estelha Natália, amiga. Cúmplice de kleptomania. Conhecido como furto, roubo. Que que é isso, amiga? Ai, gente. É aquele ditado, né? Diga-me com quem andas. Que direi quem não sois. Quem não sois. Porque não sois estelionatária nem ladra. Eu sou justa. Eu sou brasileira. Eu sou uma mulher direita. Vamos pro nosso bloco de entrevistas, né, amiga? Então, esse negócio de diga-me quem tu andas, que direi quem tu és. Como a gente viu, às vezes é pro mal. Mas há males que vêm pro bem. E há bem que vêm pros males. Opa, sei lá. Isso aí fica pra um próximo ditado. Mas, amiga, eu queria saber, né… Como era a sua vida antes de mim? Ela era boa. Mas… Ai, que isso? Jamais, minha amiga. A minha vida era… Pacata, triste. Triste, triste, triste. Você era uma pobre camponesa, né? Era. O pior é que era. Que colhia arroz. Isso. Colhia um arroz. Algodão também? Fazia ali… Eita, aí tem que ver. Socorro! Não, era assim, uma vida mais tranquila. Uma vida com muito menos conhecimento. Eu acho que isso é inegável. Muito do que eu aprendi, do que eu sei, do que eu sou. Mesmo que em relativamente pouco tempo que a gente se conhece em proporção à minha vida. Mas que cada vez aumenta mais. Porque, né? Quando você tá vivo, o tempo só soma. Não diminui. Uma grande mudança acontece desde que eu te conheça. Então, assim, antes, muita coisa até mesmo. Não só dentro da nossa própria comunidade. Mas de irmandade, de reconhecimento de uma pessoa que é como eu. Eu aprendi depois que você chegou. E antes eu não tinha esses conceitos. Eu me sentia, muitas das vezes, muito sozinha mesmo. Eu não tinha tantas amizades na comunidade. Eu não entendia muito bem algumas coisas que aconteciam comigo. E aí, é sempre aquela coisa, né? Quando você se sente sozinha, você, às vezes, acha que várias das suas dores, que várias das suas vivências são únicas. Ai, só eu tô sentindo isso. Ai, meu Deus do céu, como a minha vida. Oh, é triste. Oh, céus. Oh, vida. E aí, eu conheci uma pessoa que era incrível. Quem era? Qual o nome dela? O nome dela? Transpreta. Ah, linda! Conheço ela, uma querida! Porque é isso. Quando eu te conheci, conheci uma trans preta, inteligente, bonita, que trabalha bem, que sabe o que faz, que sabe o que quer. E eu falava, gente, parece comigo essa daí, viu? Essa versão aí. Uma versão de lá mais de cima no mapa, ali de Minas, que veio pra cá. Eu, gente, que história é essa? Vou colar com ela. Eu gostei, porque eu peço pra que a câmera continue ligada, mesmo após gravarmos o podcast, pra que a Biela continue me tratando tão bem assim. Porque com a câmera ligada é uma generosidade, um afeto, uma cumplicidade, um carinho e uma amizade, né, Miguxa? Exato, Miguxa! Ai, Miguxa! Ai, Miguxa, te adoro! E assim... É por isso que eu quero saber agora como que era a sua vida antes de mim, porque uma certeza que eu tenho é que não era tão feliz quanto é hoje. Amiga, por incrível que pareça... Não era mesmo, né? Ô, coitada. Era boa, mulher. Eu vivia, eu dançava, eu me jogava. Hoje minha vida tá pacata com você. Ô, coitade. Tá bom que a gente suga, né? Tá triste. Vampirei. Porque você... Ela é uma vampira, ela suga energias, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a minha vida realmente, ela não era tão boa quanto ao seu lado, porque realmente a gente construiu uma irmandade, uma confiança e laços que realmente são muito importantes e, para mim, sem dúvidas nenhuma, um dos laços mais importantes dentro da nossa amizade, para além da lealdade que a gente tem uma com a outra, vem muito no sentido do empreendedorismo, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa que tive um viés empreendedor e uma veia de negócios, mas sempre para o lado criativo. Então, eu sempre fui uma mente muito pensante, criativa, mas que faltava direcionamento, gerenciamento, administração. E aí, a biela é esse lado, assim, né? E eu acho que, por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que a gente é muito igual, mas quando você começa a conviver com a gente, você vê que a gente é totalmente o oposto do oposto. A gente, literalmente, tem modos muito diferentes de lidar em situações muito peculiares e não só em situações muito peculiares, mas de uma forma geral da vida. Eu acho que também por isso que você agregou muito na minha vida, porque eu não acredito muito nessa ideia de cara a metade, não sei se vocês que estão ouvindo acreditam nisso, nessa coisa de, ah, fulano era uma metade. Eu acho que nós somos seres inteiros e a gente encontra pessoas que nos complementam a partir da nossa integridade, né? Do nosso corpo como um todo. E eu acho que nesse corpo como um todo, faltava mais uma corpa pra somar e virar uma corporeidade. Gente! Como fala bonito! Socorro! E a biela me ajudou a construir essa corporeidade. Então, eu acho que a nossa amizade vem muito nesse lugar de construir aí um elo bom, sabe? Mas tem também os elos não tão bons assim, né? Aonde? Outras pessoas. Bi, vamos esperar desligar a câmera. Eu não tenho nada a ver com isso. Vamos esperar desligar a câmera, Bi. Mas quem puxou isso foi você. Não. Como a gente pode observar, quem aqui tem essa tendência não sou eu. Não, Bi, vamos mudar de assunto. Vamos falar de quanta gente você conheceu, porque eu acho que muita gente pergunta, muita gente fala. E assim, a gente não entra em muitos detalhes, mas assim, eu conheci a Bi no orfanato, ela tinha três anos. Ela, eu e minha mãe queríamos adotar uma criança. Você realmente parece mais velha que eu, mas você não é. Ela tocou num ponto sensível meu, mas já que ela veio pra jogar, eu também vou jogar com ela. Ei, ei, me bucha, corporea. Desculpa, gente, a minha corporeidade foi longe demais. Mas continua com o que a gente conheceu. Ai, amiga, a gente se conheceu lá em Itapemirim, né? É a 477 metros. Gente, calma, mas eu prometo que esse episódio é certo. Amiga, ó, eu vou começar então, pode ser? Pode, pode. Porque ela não quer que eu te conte Itapemirim aqui, mas vocês comentem aí, gente, qual é a história de Itapemirim, que eu vou contar pra vocês? Não tem história, né? Eu vou contar, tem, tem. Eu tenho história. Ela tá tentando esconder. Mas a gente se conheceu através de uma amiga nossa em comum, né? Que foi a Kiara. Sim, realmente. Kiara Felipe. Foi na pandemia, né, amiga? Foi no inicinho. Foi no inicinho da pandemia que a gente sentiu essa necessidade de nos unirmos enquanto mulheres trans, pretas. E a Kiara fez um grupo pra gente se conhecer até então. Eu sabia quem era você, mas eu não te conhecia. A gente se conheceu nessa call. Verdade. Nessa ligação. Na verdade, a Kiara, ela tinha feito um grupo pra travestis negras durante a pandemia pra gente fazer algumas formações. Dentre essas formações tinha de publicidade e propaganda, desenvolvimento de marca. Tinha toda uma ideia, assim. E aí, nesses encontros que eram, acho que, semanais, né? A gente acabou convivendo ali no cursinho, que na verdade era um grupo, né, de... Acho que de acolhimento, de alguma forma, de travestis pretas e artistas que estão dentro da internet e aí a gente meio que se uniu, assim, de alguma forma desde ali, né? É, e eu lembro que você foi uma das pessoas, assim, em específico, que eu já bati o olho e exatamente pelas formas de se posicionar, pelas formas como você falava, pela forma como você já via o mercado, eu já via uma coisa que era diferente e que tinham essas nossas similaridades, que eu olhava e eu falava, gente, essa menina aí, esperta, gostei dela. E sempre assim, né? Debochadíssima, debochadíssima. Gente, e nessa época, a gente era penosa. A gente não. Amiga. Gente, quem já viu a primeira temporada sabe da Láfia. Sabe que eu já até fui drag, se você não ouviu ainda, volte com os episódios anteriores pra saber do meu passado obscuro. Tem até o arroba da Láfia. Eu fui uma pessoa que já sofri muito de um SID, né? Uma classificação internacional de doenças chamada ausência pretumberante de beleza. Realmente. Aí eu não posso dizer que eu fazia parte desse caminho. Eu tinha ausência protuberante de dinheiro. Eu acho que é isso também, né? Eu não sei, mas você tem a sensação também de que, às vezes, o dinheiro que faz a beleza... Olha, no nosso caso, uma parte trouxe. Mas tem muito caso também, gente, que o dinheiro não fez beleza. Não! E a pior é que as pessoas acham que fez. É, mas eu vou deixar vocês pensarem. Quem aí ficou famosa, bonita, mas só piorou, ficou mais feia. Ai, amiga. Então é isso, tá aqui rodando na nossa cabeça. E depois disso, a gente começou a se encontrar. Demorou um pouquinho de tempo, né, eu acho. É, porque era pandemia, né? Foi no final do mesmo ano. Porque teve uma pequena abertura em 2020, ali no finalzinho de 2020. Que aí você veio fazer um job, um job babadeira, inclusive, que você veio gravar aqui em São Paulo. E eu lembro até hoje, o lugar onde a gente se conheceu. Porque a gente, nesse dia que você foi gravar a sua publi, era publi de estúdio, ficou chique, né? Veio de outro estado pra gravar, foi lá gravar a campanha. A demanda do mercado é muito grande. No que ela foi gravar essa campanha, nesse dia eu tava gravando conteúdo mais em casa. Meus estúdios sempre são em casa, tipo, das coisas que eu faço. Nossa, né, sempre é em casa. E aí eu tava gravando as coisas. Quando acabou, eu falei, amiga, preciso te conhecer. Vamos nos conhecer, vamos nos conhecer. Vou te levar num restaurante que eu amo, que é um dos meus restaurantes preferidos. Simples, coisinha simples, gente. Gente, não, lá é tranquilo, lá é minha casa. Você chega lá e fala, cadê a faca da Bielo? Tá lá. A gente foi nada mais, nada menos do que no Figueira Rubaiá. Uma coisa simples. Não, e eu lembro que essa noite foi icônica. Você lembra que tinha uma fila de gente na porta? Uma fila. Eu cheguei, eu saí no carro, já olharam e falaram. Ai, senhora Bielo, pode entrar com as suas amigas. E todo mundo parado na fila. Eles entraram e deram uma mesa pra gente. Na verdade, isso acontece bastante também. É um ponto bem curioso, dentre eu e a Bielo, que as pessoas perguntam bastante quem são essas fubangas. Ai, que mentirosa. Não, mas é verdade. As pessoas que estão no ambiente. É, as pessoas que estão no ambiente. Porque, na maioria das vezes, a gente frequenta lugares onde não são comuns pessoas pretas acessarem. Então, normalmente, existe todo um estereótipo de, na maioria das vezes, as pessoas que integram essa elite, de achar que ou é uma trabalhadora sexual, ou é uma, né, tipo, uma puta. Sim. Ou ela, de alguma forma, é mulher de algum cara rico, não sei o quê. Nunca é por ela mesma. Nunca é por ela mesma. E aí, é muito chocante quantas pessoas vão conversar com a gente e se deparam com o fácil de que estamos ali apenas pra tomar um vinhozinho entre amigas numa quarta-feira comum. Ai, e foi tudo, né, amiga? A gente vai pra balada depois. Foi. Ficamos transformadas. Aí essa parte a gente não conta mais. Foi ótimo. Bom, é isso, né? Mulheres ricas, maravilhosas, bem-sucedidas. Ricas não, estamos trabalhando. E contamos com o apoio de você aqui. Exatamente, viu? Porque, olha, não tá fácil. Ô, se eu te contar… Esse conto a gente não vai contar aqui, não. Calma, talvez, algum dia. Esperamos que não. Mas, falando em conto, e a gente já contou aqui como a gente se conheceu, que desde esse dia a gente não se largou mais. Foi idas e vindas, idas e vindas de Minas pra São Paulo, até você estar aqui em São Paulo. Hoje somos vizinhas, mais que vizinhas, irmãs, mulheres… Amigas. Amigas. Eu adoro, eu amo. Amiga, eu queria que você contasse desse projeto maravilhoso que temos, que é o Transbaile. Mas, queria que você falasse do inicinho, que isso eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas sabem como foi a real primeiríssima edição, a edição girininha do Transbaile. Como é que foi isso? Que ultimamente a gente tem movido pessoas do Brasil inteiro pra que elas venham a São Paulo. Mas você moveu o Brasil todo para BH. Gente… O parto foi difícil? Muito emocionante. Para a gravação. Ai, bom. Ai, muita emoção, mas… Fala de onde veio essa ideia, mulher. Bom, gente, eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais e eu acho que pra mim, mesmo estando dentro do Sudeste, sempre teve um divisor muito grande entre o que é estar em São Paulo e o que é não estar em São Paulo. Eu acho que outras pessoas que vivem no Sudeste, sem dúvidas nenhuma, têm aí seus privilégios, seus acessos. Então, isso é incontestável. Mas tinha também esse momento bem difícil também de enxergar possibilidades para além de São Paulo. Num determinado momento, eu fiz uma associação muito distópica na minha vida de que eu fazia aniversário dia 7 de janeiro e que isso era algo muito simbólico, porque 7 de janeiro é o sétimo dia do ano e, além disso, também é, consequentemente, o mês da visibilidade trans. E aí, eu automaticamente pensei, nossa, não é por acaso que eu nasci no mês de janeiro que é o mês da visibilidade trans. O que é importante de ser sétimo dia do ano? É porque Deus criou em sete dias. Na verdade, ele descansou no sétimo, né? Então, mas o sétimo é quando ele descansou e, sem querer, a borracha escorregou, o lápis rolou e ele criou a travesti. Olha! Não, não. Aí ela foi gigante. Quando Deus te desenhou, ele tava na hora... É, foi isso aí que aconteceu. No sétimo dia, ele acabou criando a travesti e eu vim. E nessa missão toda, eu pensei, nossa, eu queria muito celebrar a minha vida e eu nunca tinha tido uma festa como eu sempre sonhei. Tipo, eu nunca tive uma festa de 15 anos, nunca debutei. Então, eu sempre sonhei em ter esse momento. Sempre achei você tão deputante? É, amiga, não sei. Tem muita gente que acha, mas eu acho que eu não era uma pessoa tão debutante, sabe? Mas, mesmo assim, eu segui e decidi fazer a minha festinha. Essa festa chamava Festa da Boneca. E era uma festa, num momento de pandemia, que já tinha liberado, né? Então, não foi nada ilegal, já tinham liberado eventos de ocorrerem. Então, realmente, foi uma festa que a gente buscou patrocínios e números de marcas pra poder fazer parte dessa festa. E marcas nenhuma quiseram fazer parte desse momento. Então, eu lembro que eu entrei num momento que era ou eu faço a minha festa de aniversário por conta própria, do meu bolso e fico sem dinheiro, ou não tem nada. E aí, eu falei assim, vou bancar. E aí, eu fiz uma festa de aniversário em Belo Horizonte com amigas, amigos e personalidades trans e travestis que fazem parte da minha vida. E aí, eu encontrei essas pessoas que foram importantes pra mim. Elas foram até Belo Horizonte. E ali, essas pessoas se reuniram. E isso foi um grande acontecimento, porque como a gente estava ali pós pandemia, no momento ali tênue, de todo mundo querendo sair pra festa, foi muito marcante ver a gente se encontrando, né? Então, assim, eram várias pessoas trans de lugares muito distintos se reencontrando ou se conhecendo a partir dali. Então, foi um momento bem embarcante. E aí, a partir dali, daquele meu aniversário, eu lembro que a Biela foi uma das pessoas que virou pra mim e disse assim, eu acho que a gente tem que continuar essa história. E aí, eu falei assim, poxa, mas eu não acho que faz muito sentido continuar essa história porque eu não vou bancar de novo pra festa de aniversário. Corta pra gente no terceiro ano, bancando. Vai, fica a critério. E aí, eu falei assim, bom, acho que não quero fazer essa festa mais, etc. E num outro momento, em conversas com a Biela, eu falei, bom, eu acho que a gente podia fazer isso ser algo muito maior e não ser só sobre mim e não só sobre meu aniversário. Por que a gente não aproveita desse mês de janeiro e busca, por meios, criar mais visibilidade pra comunidade trans, fazendo com que as pessoas reconheçam o mês de janeiro como o mês da visibilidade, assim como conhecem o mês de junho como o mês do orgulho LGBT. Então, começou essa história de transbaile. Foi essa faga aí, né? É, porque aí a Biela trouxe os insights e as ideias dela no sentido de, ah, eu acho que não é só sobre ser uma festa, eu não acho que é só sobre celebrar, eu acho que tem que ter um propósito. E aí a Biela falou, por que não uma premiação? Então, transbaile acabou se transformando e virando um grande megazord, né? Exatamente, um grande megazord que só cresce, porque a cada ano a gente consegue ter a participação de mais pessoas trans, travestis, gêneres, dentro de todo o processo criativo ali, né? Desde o início. Então, a gente foi e fez a segunda edição, que é tida como sendo a primeira, por ter sido muito grande, muito divulgada, né? Porque a primeira era uma festa pessoal. Então, essa primeira grande que era aberta, claro, fechada também para convidados, mas com esse contexto, né, social muito maior, a gente começa a ter agora, já no segundo ano, mais pessoas participando da direção, da concepção, da forma de se trabalhar e de se fazer o evento. E ele vem crescendo e cresce nessa importância, onde a gente sempre traz a visibilidade de pessoas trans, mesmo que ainda dentro do mês de junho, para o centro. Então, as pessoas discutem as nossas vidas, as nossas vivências e as nossas vitórias. E ainda mais, a gente tem esse momento que consegue trazer ainda mais vitórias para pessoas trans. E é um dos projetos que eu mais amo poder fazer parte. Eu amo essa cabecinha maravilhosa, que tem ideias incríveis, que tem ideias sensacionais e que são absolutamente transformadoras. Muito obrigada, minha amiga. Te amo, amiga. Eu também te amo. Não é só porque a câmera está ligada. Você é uma pessoa especial. Mas eu acho que o Transbale, para a gente, ele é meio que um filho, né? Eu acho que a gente passou por esse processo de gestação e todo ano a gente passa em uma nova edição. Estamos na segunda. Mas no sentido da gente entender também quais são as limitações, quais são os propósitos e quais são os sonhos. Porque eu acho que o Transbale nada mais é do que um sonho coletivo, né? Tipo, inicialmente, tem essa história aí do meu aniversário e etc. Mas era um sonho coletivo de estar com as minhas, estar com os meus, estar com pessoas iguais a nós. Então, o Transbale, ele vem como uma possibilidade não só de se encontrarmos, mas, sobretudo, também gerarmos oportunidades. Então, como redistribuir rendas e protagonismos para a nossa comunidade, né? Como fazer com que tenhamos pessoas trans numa equipe técnica, que tenhamos pessoas trans dentro de uma equipe de direção, de um cargo, de tomada de decisão. Como teremos pessoas trans sendo autônomas, integrando esse projeto em ambos os sentidos. Artistas trans. Então, hoje, a gente tem esse cuidado, sabe? De pensar como transformar isso em algo para a nossa comunidade e não para a nossa comunidade, né? E, assim, Transfestival vem aí. Socorro, minha irmã! É, porque tem que crescer, né, amiga? Tem muita gente aí falando que não recebeu o seu convite. Acho que é uma demanda também que a gente tem, que é essa, né? A gente não dá conta de suprir todas as demandas da comunidade. E a gente sabe que a gente queria muito ter várias pessoas que são importantes, construtivas, mas que não estiveram presentes. Mas que, de alguma forma, também, o que fica para a gente de aprendizado é que a gente precisa de crescer mais, a gente precisa de aumentar mais, precisa de captar mais recursos, precisa de chegar mais longe para a gente alcançar essas outras pessoas e trazerem elas também para serem acolhidas e para fazer parte desse momento de celebração e esse momento de construção de história junto com a gente, né? Ah, eu amo, amiga. A gente está fazendo história, né? Sim. Está fazendo história e é por isso que a gente gosta de contar história, né? É, é por isso que a gente vai contando um conto e aumentando um ponto, né? E falando nesse Quem Conta Um Conto, a gente podia contar um pouquinho, né, de como surgiu o nosso podcast. Sim, amiga, é porque todo mundo que está nos ouvindo está doido para saber disso, só que não. Eu sei que você que está aí não está querendo saber nada disso. Claro que querem saber, meu amor das deusas. Mas o Quem Conta Um Conto surgiu de onde, Bielo? Surgiu que a gente queria ter um podcast. A gente queria muito, a gente estava procurando, a gente estava querendo ter uma ideia de como que a gente ia fazer, porque principalmente a gente queria que fosse algo diferente do que já vem sendo feito no mercado de videocasts e podcasts. E aí, né, começa-se a nossa saga atrás de uma ideia. E aí, sobre o que a gente vai falar? A gente gosta de conversar muito, nós sabemos que nós somos boas entrevistadoras, mas precisava ter um conceito. E, obviamente, que a gente sempre fala, tem sempre o ditado que está ali correndo a boca pequena. E aí, mais uma vez, a nossa grande pensadora contemporânea, Giovana Eleodoro, veio com essa ideia, onde ela falou, Amiga, o que se a gente fizesse um podcast para falar de dito popular? Que aí, nesse dito popular, a gente entrevista as pessoas e tem esse fio condutor aí na conversa. Falei, pô, então uma ideia boa aí, hein, minha velha? E aí veio essa ideia, eu falei, pô, ideia boa, hein, minha irmã? Tu pensa muito, hein? E aí foi, a partir disso, que foi se desenvolvendo o desenho desse podcast, né? É, que você nos escuta e nos assiste também, mas, inicialmente, vinha também desse desejo, né, amiga, da gente querer consumir algo para além da caixinha, né? Porque a maioria dos podcasts, videocasts hoje do Brasil são muito de entrevistas, né? Sempre alguém entrevistando outra pessoa e nunca compartilhando algo para além. Eu gosto muito de contação de histórias, de fofoca, gosto muito de dito popular, gosto muito do que está na boca do povo Brasil do Brasil. Eu falei, amiga, vamos juntar o útil ao agradável? E aí o Quem Conta um Conto vem muito nesse lugar, assim. Eu acho que também, para você que está nos assistindo, nos ouvindo desde a primeira temporada, é importante dizer também que agora a gente quer também trazer um pouco da nossa história. A gente quer também ter um contato mais próximo com vocês. E justamente por isso, nessa nova temporada, a gente se propõe a ter episódios onde não vamos ter convidados. Nós mesmas convidamos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, para sentar aqui nesse sofá com a gente. Exato, para trocar com a gente. E outro ponto muito importante da ideia do podcast era que a gente tivesse mais conteúdos e mais elementos que demonstrem que a gente é muito além daquilo que as pessoas esperam das nossas vivências, apenas como pessoas pretas, trans, travestis, gêneres, das nossas mulheridades. Essas nossas interseccionalidades, elas vão estar sempre presentes quando a gente discute, conversa sobre assuntos, sobre qualquer assunto. Mas por que não conversar com outras pessoas, sobre outros assuntos? E aí a gente conseguir entender aonde estão esses pontos de convergência dentro das nossas vivências. Então é por isso que quando vocês veem o podcast, a gente não entrevista só pessoas trans, a gente não entrevista pessoas só de um recorte específico. É por isso que a gente sempre pede, para que você deixe aqui nos comentários quem vocês querem ver aqui sendo entrevistadas por pessoas como nós que temos recortes específicos, mas que vamos conseguir trocar com essas pessoas. Porque é muito para isso, é para ser além de tudo isso que a gente já era conhecida e reconhecida em todos os lugares. E amiga, deixa eu te perguntar aqui. Me conta, quem é uma pessoa que você gostaria muito de entrevistar aqui no Quem Conta um Conto? Sabrina Sato. Ai, eu ia achar tudo também. Nossa, amiga, ia ser um luxo. Porque eu adoro pessoas que acendem na vida e que a gente sabe de onde elas vieram e que tem recordes profissionais muito parecidos com o nosso. E eu acho que ela ia amar. E a gente também ia amar. E sabe quem também ia amar? Você aí de casa, tenho certeza. Porque ia ser uma cascação. Porque olha, ela é babadeira. Eu ia amar. E você, minha irmã? Amiga, sabe quem eu queria muito entrevistar? Blogueirinha. Nossa, imagine a gente entrevistando a Blogs. Eu acho que ia ser um choque de monstro. E eu tô deixando aqui essa convocação pra você. Exatamente. Não só pra ela, Blogueirinha, como pra você aí de casa. Vai lá no perfil, tanto de Sabrina quanto de Blogueirinha. Quero você no Quem Conta um Conto. Amiga, eu sei que o nosso papo tá bom demais. Ai, amiga, vamos mentir, né? Mas chegou aquela hora da gente ver o que o povo tem a nos dizer, a nos perguntar, né? Então vai começar o quê? Tá na boca do povo! Ai, que delícia! Quem tá na linha, diretor? Alô? Meninas, me contem um perrengue chique que vocês já passaram. Eita, amiga, perrengue chique. Tem uma história boa. Eu vou contar um caso de polícia. Meu Deus, amiga, de polícia. Que polícia, que caso! É que tem tantos casos de polícia, né, Blogueirinha? Não, não tem. Não tem. Dependendo do que você contar, você sabe que eu tenho um aqui também, né? É, calma, calma. Vamos ver qual que é. Mas tem uma história que é um perrengue bem chique, mas nem tanto chique, que é viver em São Paulo. Existe uma coisa chamada trânsito. Uma coisa chamada tempo. E a gente tinha que correr contra o tempo. Exato. Nossa, é do evento do TikTok, da rede vizinha? E aí, foi babado, né, amiga? Porque a gente tava pronta no horário. E aí, a gente tinha que chegar a tempo no outro lado da cidade de São Paulo. Isso. Pra apresentar algumas categorias. A gente ia apresentar umas categorias no TikTok, só que o evento do TikTok, ele tem dois momentos. Tem o momento que todo mundo vê, que é aquela livezona. E tem o momento que é o TikTok Awards, que é sempre… Que é o TikTok Edge Awards. Que é antes, que é sempre só pra marca e se a galera não transmite. E aí, a gente já ia apresentar uma categoria no TikTok Awards normal, que vocês assistem, todo mundo vê. E nesse ano específico… Olha, a gente falou dela agora. Da Sabrina Sato. Sim! Era um ano que a Sabrina Sato ia apresentar. Só que a Sabrina tinha sido contratada pra apresentar os dois. E eles têm uma distância curta entre um e outro. E aí, a gente já ia pro outro e tal. Aí, ligaram e falaram assim… Olha, Bielo Sabrina não vai poder apresentar as últimas duas categorias do TikTok Edge Awards. Que é antes, porque ela precisa trocar de roupa. Aquela coisa que vocês conhecem a Sabrina Sato, né? Um evento de uma hora é, no mínimo, coisa de oito roupas, né? Uma a cada seis minutos. Quem preencheu o bom buraco? Euzinha. Só que aí, o lugar onde eu tava, ligaram pra assessoria e falaram assim… Olha, a gente vai buscar a Bielo… Gente, detalhe, isso, a gente, no primeiro horário que a gente tinha que estar lá… A gente tinha que estar lá, tipo, oito horas da noite. Quando aconteceu isso, eu tinha que estar lá, tipo, cinco horas da tarde. E já era meio-dia. E eu nem tava em casa. Eu tinha ido fazer unha exatamente pra sair. Falei, gente, eu tô chegando em casa. Perguntaram, você quer o mesmo tratamento da Sabrina Sato? Aí, falaram… Sim, quero chegar a tempo. Beleza. E eu fui junta. Exato. Quando a gente saiu do apartamento… Chegamos lá embaixo. Chegamos lá embaixo, tinha um policial esperando. Um policial disfarçado. Exato. Aí, eu peguei e falei assim… Policial disfarçado? O que que tá acontecendo? Aí, o policial falou… Não, não, ele tava conversando com o cara e eu lembro que a gente perguntou assim… Porque, tipo, falaram qual era o modelo do carro que ia buscar a gente. E a gente viu o carro e a polícia, uma viatura atrás e os dois homens conversando. Eu lembro que a gente perguntou… Quem veio buscar a gente? Os dois levantaram a mão. Não, o policial e o motorista. E o motorista. Aí, eu falei… Eu não vou na viatura. Eu lembro que eu falei, eu vou na viatura. E aí, a Biel pilhou… Ai, eu vou na viatura, que alegria. Eu amo. Gente, pois bem… Mas eu não fui de viatura, porque tinha escada. O policial era, a gente entrou num carro blindado com esse motorista e tinham duas viaturas pra abrir o trânsito pra gente chegar a tempo. E aí, foi muito cena de filme. Muito. Porque eu tava, tipo, no carro, assim, tipo… Né? E a polícia abrindo, assim, o trânsito, assim, sabe? Tipo… E a sirene… E o policial disfarçado lá… E a gente, assim… Gente, foi tudo. Foi uma loucura, foi uma loucura, foi tudo. E ele falava que ele fez um treinamento, né, de direção defensiva. Sim, de direção pra… Porque ele tinha que ficar… Porque pensa, a gente não tava na viatura, a viatura tava na frente. Então, ele tinha que ficar colado. Imagina, a viatura abrindo o caminho, todos os carros abrem. E é claro que os carros querem ir pra ali de novo. E ele tinha que ficar colado na viatura. Gente, era cada fina que ele tirava… E esse motorista contou pra gente que ele era super especialista em levar celebridades. Exato. Para eventos. Ele disse que já levou até o Bruno Mars. Exatamente. Gente, foi um luxo. A gente, assim… E só pra vocês terem uma ideia, uma noção da distância. Quem for de São Paulo ou quem não for, a gente tava mais ou menos na região central de São Paulo. A gente teve que ir pra um espaço que era o Vibra São Paulo. Se vocês colocarem no mapa, ele é longe. E o horário era tipo essas quatro e meia da tarde. Não era no Vibra, não. Era um outro espaço. Era no Vibra, foi no Vibra o negócio, menina? Não era no Vibra. Foi, mas tinha outro nome na época. Era o Vibra… É, que era Vivo antes. Tinha a marca antes. Mas agora é Vibra. Mas foi lá o negócio. E lá, nesse horário, é muito trânsito. A gente ia demorar umas duas horas no trânsito comum. A gente chegou, sei lá, em 25 minutos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque a gente não pega nem farol e nem trânsito. É só a polícia aqui, ó, chinelando. E a gente assim, ó, tranquila. Eu quase abri a janela pra colocar o cabelo pra fora. E eu lembro que ela botou ainda, Kanye West, flashlights. Aham! Lights, a gente assim, ó… E as luzes da viatura, assim. Flash, flash… Nossa, a gente tem um vídeo lindo dentro do túnel. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí, bota o trechinho desse vídeo. E aqui estão elas, que hoje vou apresentar o evento do TikTok. Não é não, minha amiga? Sim, né. E olha a luzinha na carinha delas. Vai receber o prêmio. Olha, gente, parece que é uma viatura. E sabe o que é o melhor? É a nossa escolta! Vai escoltar as bonecas! Eu amo! Eu amo! Olha a polícia abrindo caminho pra gente. Pra gente chegar no TikTok a lote. Não, gente. Tranquila, gente. Não, Cata. Isso não é mentira, gente. Eu sei que pode ser uma fake news, mas não é. Mas não é. What do I know? Flash, fly, fly. What do I know? Flash, fly, fly. Gente, não, não. Socorro. Foi tudo, amiga, essa história. Isso foi um perrengue chique. Foi, amiga. Ser escoltada pela polícia. E dessa vez não foi nem por causa de dinheiro falso, né, Bi? E nem por causa de celionato, né, amiga? É, meus amores. O mundo dá voltas. E falando em voltas, se a gente sempre faz as pessoas ficarem desconfortáveis no nosso quadro famoso aqui, agora chegou a vez do jogo virar. A gente vai jogar o quê? Pinga Fogo! Então vamos lá, gente. A gente realmente não sabe o que tá escrito aqui. A gente vai começar. E eu vou começar, minha velha. Vocês já sabem que é aquele quadro que a galera tem que responder com agilidade nisso daqui. E é aquele ditado, né, gente? Não pode pensar muito, tem que responder logo de cara. Então vamos lá, minha velha, eu vou começar com você. Com quem você anda que pode dizer coisas ruins de você por aí? Ruins? Ruins em que sentido, geral? Eu não sei, é o que tá escrito aqui. Eu acho que vou falar um nome. Eu acho que quem pode dizer coisas ruins sobre mim é Érica Hilton. Meu Deus, essa daí eu faço minha resposta também. Vamos lá! Mas amiga, se a sua vida fosse uma música, qual seria? Nossa… Flash and Lights. Flash? Lights. Lights. Ai, sou eu todinha. E amiga, quem é a sua maior inspiração de mulheridade? Minha mãe. Um sonho que você ainda quer realizar. Hum… Comprar uma casa em Londres. Hum… Que querida! Obrigada! Um arrependimento? Ser sua amiga. Nossa! Obrigada! É o que eu tenho a dizer. Faz a próxima. É porque eu não tinha o que responder. Por que a sua diva é maior e melhor que a minha? Porque ela não precisa trabalhar pra estar ganhando dinheiro, né? Aliás, vende muita calcinha, shampoo agora, produtos Ivone. Rihanna, a maior. Rihanna, a maior. Beyoncé, também. Ah, que bom que ela não tá causando rivalidade feminina aqui, nem fazendo fandom. Vim aqui no nosso perfil para barbarizar. Quem foi que perguntou se a sua diva é maior que a minha? Parece que não fui eu. Mas eu não, olha aqui. Mas estava no roteiro, não, gente, não. Não, que roteiro? Para, botaram aqui. Você que fez isso? Para de palhaçada. Ela tá falando como se eu tivesse feito isso. Ah, não, 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 não. Chega, 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 chega. Para a gravação. Para a gravação. Eu só tenho a agradecer esse episódio lindo de amor… De amizade. Amizade. Ela é uma amigona, uma amigucha, uma querida. Fofa. Ela é fofa, fofa, linda. Você que é fofinha. Fofíssima. Você engordou fofinha, hein, galera? Gente, amiga, que episódio maravilhoso. Que grande retorno, né? Sim, e esse retorno não poderia ser melhor do que, se não, com a nossa companhia e com a de você que tá em casa. Exatamente. Então, ó, fica ligadinho, porque semana que vem tem mais um episódio incrível. Que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Será que a gente já conta quem vem? Ai, amiga, acho que sim, né? Então vamos contar, a gente vai receber ele. Roberto Betti. Exato. Eu ia falar, o pai mais lindo. É, você viu que eu não deixei barato pra ela. Mas é isso, né? Ela tentou me destruir o episódio inteiro. Jamais, amiga. Você não precisa de ajuda pra isso. Roberto Betti estará aqui semana que vem com a gente. E vai ser tudo esse episódio. Você não pode perder. No mesmo horário, aqui no YouTube. Socorro, não esquece de dar like. Compartilhar com todo mundo. E aí, me diga com quem andas, que te direi quem és. Com quem você tem andado. Manda o vídeo pra lá, pra essa pessoa. Socorro! Tchau, tchau, né meu Brasil? Tchau, tchau meus amores. Tchau!